Meus amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé se concentram em apelos intempestivos ao Cristo. Círculos, companheiros de ideal se concentram com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. Entretanto, é imperioso indagar de nós mesmos que recursos estaremos concentrando. Simplesmente palavras ou simplesmente súplicas, não desconhecemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo. Assim sendo, quando situamos a cabeça entre as mãos, é imprescindível lembrar que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana, os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo de nosso caminho de relações uns para com os outros. Eis porque, despretensiosamente, colaboramos com o nosso grupo de tarefa cristã, oferecendo aos nossos companheiros para meditação, oferta, na qual incluímos o nosso próprio espírito de dez lembretes para a garantia de nossas atividades de nossas atividades na concentração espiritual. Primeiro, não ouvide, fora do santuário de sua fé, o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Segundo, preserve seus ouvidos contra as tubas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Terceiro, não empreste seu verbo a palavras indignas a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Quarto, não ceda a seus olhos a fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Quinto, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Sexto, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando melhorando os próprios conhecimentos. Sétimo, não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Oitavo, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Nono, não pendure a sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Décimo, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece de vez que desse modo o seu pensamento se erguerá vitorioso no rumo do céu podendo servir em nome de nosso Pai Celestial. Meus amigos, Jesus nos abençoe. É o desejo do vosso companheiro André Luiz. Amém.